Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Alex dos anjos aí, pai? Chegou, você pediu a camisa pra ele, qual foi? Você queria pagar a camisa dele? Alex, você, cara, é um cara imenso, cara. Você, a sua humildade é maior do que a sua pessoa em físico. Qual foi a história da camisa aí? Eu cheguei nele e pedi a humildade. Alex, tem umas regatas pra vender pra mim. Pra vender ainda? É, tava sem regata pra me treinar, né? Ele foi lá e me levou lá na loja. Umas oito regatas, cara. Eu falei, quanto que é, Alex? Ele falou, não, é pra ti, porque você é um cara da hora. Eu gosto muito de você. Ele, a senhora dos anjos... Caralho, Alex. Tem que trazer o Alex aqui, não tem não, pai? Tem que trazer o Alex aqui. Tem que trazer, mano? Imagina, pai. Chegado no rolê? Eu não sei se ele vai, mas ele vai parar isso aqui, ó. Vai, não vai? Certo? Vamos ver, vamos ver. Ele é monstruoso demais, tu, guru. Certo? Casa pra cá, os copos pra casa aí, mano. Isso aqui era a maior treta pra te conseguir, velho. Tá sendo treta, os dois últimos aí da casa. Epa, é difícil no rolê, pô. Os caras ficam sugando energia ali. É louco, os caras chegam mesmo. Chegam intimando, batendo nas costas, na cara. O cara ali tava, mano, falando nada com nada, dez minutos. Que era isso, que era aquilo. Falou o que era irmão? Irmão, não sei o quê. PCC a porra toda, velho. Falei, caralho. Mas o cara chega na humildade, né, mano? Cadê o bairro, pô? Tá lá com a manhãzinha? O bairro tá perdido. Tá lá desenrolando? Tá perdido, mano. Mas tá lá com a mina lá. Curtiu o rolê, pô? Pô, é da hora, mano. Diferente, né? Guarda aí. Fico feliz de ver a porta do Love Story cheia, mano. Tô colhendo essa casa aí, galera. Não dava pra andar, mano. Não dava pra estacionar o carro. De uns tempos pra cá, vem diminuindo o alcance, né, mano? Da casa. Mas tá voltando. Tá voltando. Mudou a administração. É outra administração agora. Tá voltando. Tá voltando. Chegamos na casa, mano, vamos barulhar. Tem copo lá da história, hein? Aqui tem moral, hein? Os caras ainda... Mano, os caras não dormiram ainda, velho. Acabaram com a... O japonês. E o Beto não dormiu ainda não, pai. Que hora são... Seis e três da manhã. O que que você foi fazendo? Jogando. Jogando. Você não fez o que eu te pedi? Fiz, sim. O que que você fez? Botei japonês na real, né? Não, era o seu canal. Ah. Esqueci. Se você não quer ter canal, né? Então, beleza. Quem disse que não? É, eu pedi pra você fazer, você não fez. Seis horas da manhã jogando, porra de game, hein? Esqueci, cara. Tá bom. Não vou cobrar mais, não. Se não fazer, vai ter feito. Tá. Não é não, pai? É, isso é visto, cara. Eu só vou ter seis horas. Sabe o que eu fiquei fazendo até seis horas da manhã? Hum. Nada. Tá, para enquanto eles dormem, mano. Comam enquanto eles dormem. Vamos fazer as seis da manhã. Já, já. Eu tô em evento, já, já. Eu tô em Hortolândia, correria total. Já vamos editar um videozão pra vocês. Vou tentar postar dois vídeos hoje. Se você tá vendo esse video hoje, sabadão, eu consegui postar dois vídeos aí. Tô postando um video agora que sai 11 horas. E um video agora que sai 6 e meia, 7 horas da noite aí. Pleno sabadão. Bugando. 7 horas da manhã, eu editando o vídeo pra galera saindo pra comprar pastel na feira, pra trabalhar, sabadão. Rua tá tranquila, sabadão. Só vou dormir um pouquinho, 4 aninha de sono. Tô indo pra... Hortolândia, Campinas, rolê do caramba. Mas tamo junto, fazer evento pra vocês aí. Vamos rodar o Brasil. Tô rodando o Brasil esse ano. Ainda tô com dor na coluna da última viagem que eu fiz. 500 quilômetros aí, vida. Mas mil quilômetros, correria total. Mas faz parte. Tô agradecendo aí. Muitas pessoas tão na procura do emprego. Nós tá voando aí, graças a Deus. Tem um conteúdo vindo pesado pra vocês. Tamo aí com a Pantera Negra. Tamo aí na busca do Shape. Tem todo um processo aí. Vamos tentar fazer um conteúdo legal pra vocês. Aumeter o Shape. Queria agradecer pra todo mundo que tá junto. Tem a Casa Maromba aí. Com a finalidade de ajudar todas as pessoas que tão junto com a gente aí. Tem, mano, muita coisa acontecendo. Muita coisa rolando, mano. Queria só que vocês agradecessem, fidelizassem no like. Deixassem aquele comentário monstro aí sempre, mano. Fideliza sempre aí. Isso motiva. Tô com sono. Tava fazendo algumas cartinhas ali enquanto o vídeo edita, mano. Aí, ó. Aqui é que a galera coloca o CEP errado, né. E eu vou ter que ir lá no perfil do cara. Falar, mano, você botou o CEP errado. Então é correria. Olha o tanto de cartinha aqui, Felas. Que eu mando, mano. Pega a visão, Felas. Correria total, né, mano. Tudo isso pra vocês, Felas. Tamo junto, velho de coração, mano.